Lembro de você Sua silhueta Ao fundo nascer do sol Na nossa canção Nada cansava Já não sei viver Nesse clima de suspense Quando vou te ver E por quantas horas Te quero, o mundo Fica perfeito contigo Nas poucas, as loucas horas Com você Que o sol queimar A nossa face Lembro de você Quando estou longe de casa Ou as unhas todas E ando de lá pra cá De lá pra cá E nada de te achar Fico sem dormir Assim Te quero, o mundo Fica perfeito contigo Fica perfeito contigo As loucas horas Fica perfeito contigo Fica perfeito contigo Que me faz sonhar E me faz sonhar Me faz sonhar Me faz sonhar Obrigado.